Salve, nação! Saudações rubro-negras! O que eu não faço por vocês? Galera, agora são exatamente duas horas da manhã. Vou gravar esse vídeo aqui porque não me vejo acordando às oito da manhã para gravar vídeo. Então, vamos lá, então, às duas da manhã. Simbora, garotinho! Com o nosso querido José Carlos Araújo e o Luiz Penido. As melhores narrações do rádio é com eles. Então, fiz aqui a edição dos dois, da Rádio Tupi e da Rádio Globo. Beleza? Se você já gostou, deixa o like. Muita emoção nas narrações. Se inscreva no canal, você vai curtir o canal. Como a galera aqui do canal já curte, venha comigo, faça parte da nação aqui no Cartola O Mito. Valeu, galera? Simbora, então. Vamos lá. Vamos soltar o vídeo. Passou pelo primeiro, tentou, entrou na área, cruzou, rasteira, escorou, a bala vai entrando, entrou! Gol! Do Ceará! Um carnaval que o Felipe Silva vê na esquerda. Escorou Tiago Galhardo. Na pequena área, botou no barbante. Abrindo a contagem, Tiago Galhardo, camisa 89, aos 26, abre a contagem agora. Um! Flamengo! Zero! E olha que o Flamengo dominava o tempo todo. primeiro ataque do Ceará é gol. O Gilson! E a defesa ficou toda enrolada, garotinho. É verdade essa. Falhou a defesa do Flamengo, sobrou para o Tiago Galhardo, cara a cara com o Diego Alves. Ele tocou tranquilo para o fundo do larbante. É gol do Ceará! Um a zero em cima do Mengão, garotinho! Apolinho, 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 que história é essa? Flamengo martelando, martelando e leva uma martelada, Apolinho. É verdade, olha, grande jogada, inteligente, foi do Chico, o jogador do meu 30. Ele abriu as pernas e matou a reação das armas do Flamengo, deixando o Galhardo na cara do copo. Seguiu o Flamengo, desviou o Flamengo! O gol! Do Flamengo! Bruno, Bruno, Bruno Henrique! Quando o Lincoln cabeceou, sai da maquinha! Ele abriu! O Flamengo entrou na frente e desviou o outro na frente! 20, 22 segundos do tempo! O Flamengo empata agora! Flamengo! Gol! Também um! E essa galera solta o grito de gol, Jússia! Depois que o Lincoln estourou de cabeça, Bruno Henrique chegou e com um toquinho tirou o gol do Lassi e mandou a bola para o fundo do babante! É a fera do negão! O número 27, Bruno Henrique! Empata no Mareca, garotinho! É o vice-artilheiro do brasileiro, Vinícius Gama! Tem um ganho de escanteio, vai ter uma trança no Flamengo daqui a pouquinho, bateu o botão para o Rascaeta, lançou pelo baltonário! O Rascaeta, ganhou o gol do Flamengo! O Rascaeta, ganhou o gol do Flamengo! Bruno Henrique, os 28 segundos do segundo desembarca! E agora, 2, 1... O Rascaeta, ganhou o gol do Flamengo! E paro de gol tem esse que caiu, o Camisa 27! E o Mister vai lá pra falar com o Vite! E o Deputado Gilson! A tranquilidade de um artilheiro na área! Ele se chama Bruno Henrique! Tá na disputa da artilharia com o cabo e gol! Bola pra ele na área! É gol na certa! Ele tranquilão! Tocou pro fundo do babante! E o Megão tá na frente! 2 a 1, garotinho! A Polinho que faz exaltar o Bruno Henrique sobrando, deslutindo! Como você falou, como melhorou, não teve ressaca pra ele, a Polinho! É verdade, é um jogador que o Flamengo, tão achado que o Flamengo, tão dizendo que o Neymar tá pra vir pro Flamengo! Será uma excelente reserva pra ele! Ha, 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 ha! É, cara! Olha, se fizer uma enquete hoje, Bruno Henrique ou Neymar? Tem certeza que o Bruno Henrique ganha! Dependeu lá no Goleiro? O Flamengo, ele de novo! Bruno, Bruno, Bruno Henrique! Está iluminado Camisa 27 Aos 40 Faz o terceiro dele O terceiro do Flamengo agora 3 1 E aí Gilson E aí galera do Flamengo Faz a festa Faz a festa O goleiro se esforçou todo para defender A falta cobrada pelo jogador do Flamengo Arrascaeta Sofou para quem? Bruno Henrique Eu te falei, na cara do gol não tem para ninguém Chegou ele na velocidade É o terceiro dele no jogo 3 a 1, legal garotinho Apolinho Washington Rodrigues Esse Bruno Henrique é titular Diante do Neymar Você tem razão E olha, se você no final de perguntar Quem é o craque do jogo Eu vou falar mais com você Ameceu Gerson já está aí Lurinho Gerson E o Arrascaeta não está mais Saiu com a 14 O responsável pelo passe Que abriu os caminhos para o título da América Garotinho Crack do jogo Apolinho já indicou É um Bruno Henrique Atileiro do jogo Três gols Vice-atileiro do brasileiro Na frente dele só o Gabigol E a desconto no combustível 23 23 23 23 23 24 O gols 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 Do lado é gol Vive Vitinho Da leia do ele que lariou Gols Rastelinho, numa empilhada de bola de Everton, que vem aos quarenta e seis, ele faz o quarto agora, quatro, um. Rastelinho, 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 Rastelinho. Debilidade, recebeu a bola do Everton Ribeiro, sentiu que dava pra bater, quando o goleirão foi, já era. Bola dentro do gol, é um empatível, Mengão, garotinho. Mengão, tá demais, tá demais, tá demais. Usando a boca no gol, ultrapassa a marcação, manda a bola lá no fogo, escorada, guardou. Gadiato, gol. Gadiato do Ceará, pra surpreender o Flamengo, e botar a bola na rede. Quando eram jogados, galera, vinte e seis, vinte e seis. Tiago Gagardo, estoura a bola na rede, abriu o placar do Maracanã. O Vozão, o Vozão, tá na frente. Fala alto no Maraca, estoura a galera de preto e branco. Fala, rala, 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 Mengão. Baratubom, baratubom, mas do Vozão. O coro come no Maracanã, o placar agora diz. Ceará um, Tiago Gagardo. Mamengo, 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 Zero. Errolho, temendo a caneta, meteu o cruzado, o limpo na boca, o gol, botou o Bruno Henrique, que é verdade, guardou. Gol do Flamengo, do Flamengo, é do Mengão, queridão. Bruno Henrique, artinheiro, ele traz o que a galera queria, ele entrega o que a massa esperava, ele fortalece a massa, a maçã vibra com a memória do Flamengo, no asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração, pra cantar ao mundo inteiro a alegria de ser o rubro negro. Vestir o rubro negro não tem pra ninguém. Vestir o rubro negro não tem pra ninguém. Gala, 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 Ceará. Barato bom, barato bom, é do Mengão, o coro come no Maracanã, o placar agora diz. O Flamengo também vai bem, obrigado, ele também tem o seu. Bruno Henrique, Ceará também bom. Bateu, arrascoa, entra, entrega a bola pequenininha, recebe na devolução, ao lado da área cruz, o emenda, aguardou. Bruno Henrique, gol. É do Mengão, queridão, pra alegria da nação, Bruno Henrique de novo. Ele dispara, é vigésimo gol dele no campeonato. É alegria da massa, 27 na camisa, 29 minutos no segundo tempo, vira o Flamengo especialista na matéria da virada. É Mengão, queridão, com a moção de montão, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. O Flamengo, o Flamengo, o asfalto do morro, de Deus e do fogo, do meu coração, pra galera cantar o mundo inteiro, alegria de ser rubro-negro. Rala, 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 ceará. Barato bom, barato bom, é do Mengão. Esse time não sabe perder, e agora não sabe nem empatar. Ele vira o jogo e salta na frente. O Corocone, no Maraca, pra cara, agora diz. Vai bem, obrigado, tem Bruno Henrique, tem dois gols nele. Ceará 1. O Samuel está brincando muito. A fita de ataque, partiu, a rascaheta, bateu, defendeu, o Brasil e a rascaheta, bateu, desculpa, bateu, do fogo, do fogo, do fogo. O Corocone, do Podemgaço, é queridaço, é Mengão, é queridão. É do asfalto do morro, de Deus e do povo, do meu coração. Arrebenta Mengão, arrebenta Mengão, arrebenta Mengão Ninguém segura, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo do mundo Pra galera cantar e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser do Bruno Negro É como o Flamengo, o asfalto do morro de Deus e do povo E do meu coração vestido pro negro não tem pra ninguém E do meu coração vestido pro negro não tem pra ninguém Alá, 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 Ceará, barato bom, barato bom É Brunão, é de Com, é do Mengão Os três dele pulverizam o Zosão no Maraca Bruno Henrique, o fenomenal Bruno Henrique Todos dele, 41 agora, 41, 4 pra acabar Alá, Ceará, que o coro come no Maraca e o placar agora de Rio Gol do Flamengo, o maior do mundo É do P, campeão da América É do ex-campeão brasileiro Pra botar o Ceará de 4 e Véu, Vitinho Pegou da entrada da área, mandou uma bomba Meteu um canudo, foguete, desculpou a rede Do Flamengo Do asfalto do morro de Deus e do povo E do meu coração Não é Luiz Arão É o Flamengo, é o Flamengás, é o Mengão Queridão, emoção de montão Pode cantar ao mundo inteiro a alegria de ser do Bruno Negro Vestido o Bruno Negro, não tem pra ninguém Vestido o Bruno Negro, não tem pra ninguém Não, agora, 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 Ceará Baratubou, baratubou, é o Mengão O coro come no Maraca e o placar agora de Rio 46, etapa final Além do tempo, Vitinho, camisa 11 O quarto gol do Flamengo Que vai muitíssimo bem, obrigado Flamengo 4 Apenas um Galera, o Luiz Penido É demais, né, cara Quem é fã do Luiz Penido aí? Você é fã? Comente De quem você gosta mais? Do José Carlos Araújo ou do Luiz Penido? O Luiz Penido Eu gosto mais Me passa mais emoção Mais vibração, né, cara É uma coisa assim que você viaja Fecha o olho e só ouve Você viaja Parece que você tá ali dentro do estádio vendo tudo Só na narração dele Já tentou fazer isso? É muito gostoso, cara É muito emocionante Você se arrepia Eu me arrepiei várias vezes Com a narração Imagina, cara O cara ter esse poder Esse talento De transmitir na sua voz Uma sensação dessa Uma sensação gostosa É demais Meus amigos Os dois locutores São muito bons Muito bons mesmo Mas cada um tem um gosto Eu Gosto um pouquinho mais Do Luiz Penido Mas o José Carlos Araújo É um monstro Também, né, cara Os dois são ótimos Excelentes Eu dei risada aqui No quarto gol Porque ele falou assim O Luiz Penido falou assim No quarto gol Flamengo coloca O Ceará de 4 E Creu Não aguentei Tive que rir, cara Muito bom Valeu, galera Muito bem Estou gravando esse vídeo De madrugada Para ser o primeiro A postar O vídeo para vocês Sobre a Narração do rádio Beleza? Então, saudações O Bruno Negras Até o próximo vídeo E tamo junto Valeu? Salve! Valeu, galera Até mais!